Olá pessoal, eu sou o Fernando Viana e esse é o Coffin Photo. O livro de hoje é Vivian Maier, uma fotógrafa de rua. É um livro da editora autêntica, pesa 1,2 quilos, tem 28,5 de altura por 26 de largura e 2 centímetros de profundidade. A primeira edição é de 2011 e essa edição aqui é de 2016. Tem 136 páginas e é impresso num papel de 150 gramas fosco. Foi impresso na China e tem 107 imagens. Vamos então a trechos da orelha do livro. Uma babá profissional que entre os anos 1950 e 1990 tirou mais de 100 mil fotografias pelo mundo, da França a Nova York, a Chicago e a dezena de outros países e não as mostrou a ninguém. As fotos são incríveis tanto pela amplitude do trabalho quanto pela ótima qualidade das imagens bem-humoradas, comoventes e ásperas da vida urbana na era dourada dos Estados Unidos do pós-guerra. Bom pessoal, para esse livro aqui eu queria chamar atenção para a capa dura que ela é forrada com tecido e tem as iniciais da fotógrafa em baixo relevo. Logo que a gente abre o livro tem essa bela guarda-laranja aqui, talvez já anunciando o tom das imagens que vem a seguir, que tem uma leve tonalidade cobreada. A apresentação do livro é do John Maloof, o descobridor do trabalho de Vivian Maier. Logo a seguir vem um texto do escritor Geoff Dyer. Na sequência vem uma seleção de imagens, todas quadradas, em página inteira e um papel de excelente qualidade, assim como a impressão. Nos adendos tem agradecimentos e autorretratos de Maier. Alguns baús encontrados com um tesouro inestimável. Parece uma história de pirata, mas é a história da Vivian Maier. Você pode ver essa história no documentário Finding Vivian Maier, que concorreu ao Oscar em 2015. Sugiro fortemente que você procure esse documentário. Vivian Maier não era uma babá que fotografava, era uma fotógrafa que cuidava de crianças. Num site da artista, cujo link está aqui na descrição do vídeo, tem algumas folhas de contato que também merecem a visita para quem quer apreciar mais ainda a obra dessa artista póstuma.